Vamos ouvir aqui a Dona Marcial dos Sexes, chegando para fazer a sua apresentação. Mãe da Dona Seques, que vem fazendo a sua apresentação aqui na Avenida José Patavira. Vamos receber com um salve do bairro, a Dona Seques, fazendo a sua apresentação. E vem, eles que estão fazendo acompanhamento, também que estão dentro de uma política de melhor seguida do processo cultural e educacional. Ela foi fundada em março de 12, 12 de março de 12, a banda Marcial de Chagol, Elegida Língua Carneiro da Cunha. A banda é composta por alunos das escolas de São Paulo, Elegida Língua, Elegida Língua, Elegida Língua e IEP, que fazem parte do SEPES do Brasil. A constelação de Caio, em vez de a sua apresentação, a batuta de uma área de Wilson do SEPES do Brasil, que é o atual presidente da Federação Paraitana de Santa de Itaparra. A banda já se destaca entre as principais do estado da Paraíba. E já aconteceu aqui nos juventus do Juvete, campeã do SEPES, treinando pela Aberturação Paraitana de Santa de Itaparra, e campeãu da sereno para a irmã da SEPES do Brasil todo. A CIDADE NO BRASIL 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 É a minha banda. O Instituto Edital Final Rundinéia que vem sendo acompanhada pela banda marcial América e o palpão, vamos aplaudir a banda Américo Palpão. O Instituto Edital Final Rundinéia que vem sendo acompanhada pela banda Américo Palpão. O Instituto Edital Final Rundinéia que vem sendo acompanhada pela banda Américo Palpão. A apresentação aqui das meninas do Instituto Edital Final Rundinéia. O esporte torna a vida mais saudável e feliz. O Instituto Edital Final Rundinéia que vem sendo acompanhada pela banda Américo Palpão. O Instituto Edital Final Rundinéia que vem sendo acompanhada pela banda Américo Palpão. Música Folha do Valentina, oito anos no Brasil e no mundo Música TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos Sejam bem-vindos Música